Olá, está começando agora o Agro Record. Eu estava com saudade de você e eu cheguei com muita coisa boa para contar para você. Olha só, o mercado de suínos anima os criadores. Além da procura da carne para exportação, também tem a expectativa de ótimas vendas para as festas de fim de ano. Você já ouviu falar na Agricultura 4.0? Nós vamos mostrar uma fazenda que investiu no sistema de produção inteligente. É a tecnologia a serviço da produtividade. E a nossa equipe foi conhecer a chácara do seu Raimundo da Rapadura, o produtor que mandou vídeos para a gente falando sobre o orgulho que ele sente de morar e trabalhar na roça. E você também vai conhecer a Pérola, uma cabra de muita sorte que foi adotada como bicho de estimação por uma família de Rio Verde. Tudo isso e muito mais agora no Agro Record. Seja bem-vindo. Olha a vida no campo, apesar de ser tranquila, longe do barulho da cidade, tem muito trabalho e começa bem cedo. Hoje nós vamos mostrar o dia a dia do seu Raimundo da Rapadura. Lembra dele? A gente mostrou um vídeo dele aqui falando do orgulho que ele sente de tudo que ele planta lá na chácara dele. A Lorena Gomes foi até lá conhecer o seu Raimundo e vai mostrar tudo para a gente agora. Mais um dia começa na fazenda Lages. Estamos em Umas, a 48 quilômetros de Goiânia, na propriedade do seu Raimundo. Um produtor rural de 76 anos que mora sozinho. Quer dizer, sozinho não. Eu e Deus e meu trabalho é meu cavalo e que vigia minha casa os cachorros. O cavalo Lazão é quem ajuda a arar a terra e capinar o mato. São os dois que com muito esforço tomam conta de todo o serviço por aqui. E tem muito trabalho todos os dias. Afinal, o seu Raimundo produz na propriedade dele banana, pimentas variadas, manga, mamão. Eu sinto muito feliz aqui. Eu tenho um barracão aí na rua, mas eu não gosto de cidade de jeito nenhum. Nunca morei de cidade. Eu tenho 76 anos e nunca morei de cidade. Não dou conta. Se eu tentar posar lá, eu não durmo. São quase dois alqueires de terra. Aqui ele tem uns 20 tipos de plantação. Os frutos são para consumo próprio e para venda, para ele ter uma renda para poder se sustentar. Aqui na propriedade ele tem até um engenho. Bacana que ele colhe, ele faz um delicioso caldo, uma garapa, que eu vou experimentar aqui. E é um privilégio para poucos, viu? Além dessa garapa, ele tem rapadura que ele faz aqui também. E por que é um privilégio para poucos? Porque esses produtos ele não vende, não. Eu fazia 80, 100 rapaduras por dia. Só eu e Deus. Eu cortava cano num dia, cortava cano, uma caminhonete de cano, uma caminhonete de lenha, num dia. No outro dia eu moía. Só eu e Deus moía 80, 100 rapaduras por dia. Antigamente eu levava na feira 150, 200 rapaduras, era isso, cara. Agora hoje, aí depois foi azangando, foi azangando, aí eu levava 10, voltava com 20. Por que eu voltava com 20? Porque achava barato, eu pava mais 10. Eu decidi aí que ia acontecer comigo. Hoje o senhor faz o que com a rapadura? Agora hoje eu comprei um engenho pequeno. Antigamente a maquinária era grande. Tinha duas taxas de 100 litros, um engenho grande. Agora eu não dou conta, o tatu nunca esquece da morada, né? Aí eu comprei um engenho pequeno, eu comprei um engenho pequeno, aí eu faço a rapadura, assim, inteira, fazer presente com um amigo, assim, eu quase não vendo mais, não. É só mesmo fazer presente com um amigo e para de pesa só. E foi vendendo rapadura que o seu Raimundo se tornou o Raimundinho da rapadura. E sustentou a casa por muito tempo. Hoje, viúvo e com quatro filhos, acabou se dedicando às plantações que cultiva na roça. Lugar que ele ama morar. O amor pelo campo é tanto que o sonho dele era contar um pouco da sua história de vida aqui, na tela da Record. Para isso, contou com a ajuda da amiga da família, a Sirlene, que ficou responsável por fazer um vídeo e mandar para a nossa produção. Aqui, gente, é o Raimundinho da rapadura, está mostrando todo o trabalho meu, estou mostrando todo o meu trabalho, aqui é Siriguela, daquela grandona, aqui tem a pequenininha, eu tenho muita pequenininha. Quando eu não tinha dessa grande, aí a pequenininha eu vendia tudo. A pequenininha é boa, é mais doce que essa, mas ela é bicha. Essa é maior e muito bonita, então ela é mais da vez, mas eu gosto mais dela. E aí eu saí com ele e a gente foi gravando em alguns lugares, até porque o vídeo ficaria muito grande, falei, vamos gravar por etapa, a gente manda para a Record o que der, porque se a gente fosse gravar aqui, ia ter que gravar o dia inteiro. E depois que eu gravei o vídeo dele, que eu mostrei para ele o vídeo baixado, ele chorou muito, ele ficou muito emocionado. O sonho de mostrar em uma reportagem a propriedade e o amor pelo trabalho foi realizado, mas depois de aparecer na TV, o trabalho para o seu Raimundo não para não. Continua, sem data para se aposentar. Se eu sair do serviço, até eu adoeço, então enquanto Deus der conta, Deus quiser, só Deus vai tirar o arroz. A vida no campo ele nem pensa em deixar, mas não é só por amor, é também por necessidade. Minha casa é fraca, mas recebo os amigos de bom coração, eu tenho amizade minha. No município de Inhumas, pode procurar onde mora o Raimundinho da Rapadura, todo mundo me conhece, no município de Inhumas todinho. E é nessa simplicidade, em uma casinha modesta na roça, que o seu Raimundo segue vivendo com amor, dedicação e muita força. Eita, seu Raimundo, recebo aqui um abraço bem apertado de toda a nossa equipe aqui do AgroRecord, que bom poder realizar aí esse desejo do senhor de mostrar a produção. Quando eu assisti os vídeos, eu achei que era a menor produção do seu Raimundo, mas não, o negócio dele aí é grande, olha só. Tem muita banana, muita cana, olha só, e ele trabalha muito. É muito bom a gente ver pessoas assim, né? A gente sabe que enquanto o seu Raimundo puder estar fazendo esse trabalho, ele vai ter saúde e vai estar vivo, né? Porque isso aí com certeza faz parte dele, né? Um bom exemplo, enche a gente de orgulho, né? Mas olha, falando em trabalho no campo, Goiás criou mais de 5.700 empregos formais no setor agropecuário em 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram criados 5.758 novos postos de trabalho formal. Goiás é o responsável pelo maior saldo positivo, considerando as contratações e demissões do setor, dentre os demais estados do Centro-Oeste. E agora, o nosso mito ou verdade de hoje, nós vamos falar sobre curiosidades de um animal que causa pavor em muita gente. Tem bastante no campo e às vezes até aparece na cidade, viu? Se você pensou na cobra, você acertou. E hoje nós preparamos perguntas sobre a mais temida delas. Não sei se pelo tamanho, pelas histórias. E tem muitas lendas sobre a sucuri. A primeira delas, das nossas perguntas de hoje, é o seguinte. A cobra sucuri é capaz de engolir um boi inteiro? Você já viu isso? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Olha aí, o Natal já está chegando e os produtores de suínos estão animados com o fim de ano, porque tem que ter leitor, tem que ter carne suína, né gente, final de ano. Atender esse mercado interno está positivo para esses produtores. O Brasil deverá bater recorde de exportações também na carne suína para a China, o maior consumidor do mundo. O Leonardo Gonçalves vai mostrar para a gente agora. Nesta granja em Anápolis tem 1.200 porcos em confinamento. E metade já está sendo finalizada para o Natal. Até meados de dezembro, os animais vão estar pesando cerca de 105 quilos. Peso ideal para o abate. E o mercado de carne suína está em alta. Do início do ano para cá, o valor pago ao criador pelo quilo vivo passou de 4,50 para quase 10 reais. A China esse ano comprou 25% a mais do que o ano passado. Então a expectativa nossa é que eles continuem comprando a carne suína. Que isso nos ajudou muito no preço da carne suína. Mas o produtor está gastando mais com ração e minerais. Ah, sem dúvida. Apesar de a gente ter um preço melhor, esse ano nós estamos tendo um custo maior também. E a gente espera que esse preço se mantenha, né, devido aos custos altos que a gente tem também. O que o Fernando disse foi comprovado pelo governo federal. A China comprou 8,2 milhões de toneladas de carne e vísceras nos 10 primeiros meses deste ano. Um aumento de 69% em 2020. A peste suína africana reduziu o plantel chinês. E por isso a China está comprando muita carne suína aqui do Brasil. Estamos prestes a bater um novo recorde. Esse ano o país asiático deverá comprar quase 9,5 milhões de toneladas de suíno. E olha que a produção brasileira de carne suína aumentou 7% no primeiro semestre deste ano. Na comparação anual, impulsionada por forte demanda das exportações. Principalmente por parte da China. Tá vendo esse galpão com baias novas? Pois é, o Fernando duplicou a granja, ou seja, agora ele consegue criar mais porcos e já tá de olho no futuro do mercado de suínos. Todo mês de dezembro é um ano sempre esperado pelo suinocultor. É onde tem uma demanda maior, né, é onde a gente mais vende animais durante o ano. E a expectativa é muito boa. E aí temos expectativa até de aumento de preço. A tendência de crescimento no mercado de proteína animal é analisada com expectativa pelo IFAG. No início da pandemia, houve redução. Mais de meados do primeiro semestre pra cá, a produção de carne suína aumentou consideravelmente. No segundo semestre, a produção vem crescente e com certeza vai conseguir atender a demanda das festividades do final de ano. Sem problemas. O que houve a mais foi o maior custo de produção, porque tanto o milho quanto a farinha de soja aumentaram no mercado externo. O dólar aumentando cada vez mais em frente ao real, isso fez com que os custos aumentassem e fosse direto para o preço no varejo. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Goiás é destaque na pecuária de corte de leite, ocupando o segundo lugar no ranking nacional de produção, com quase 23 milhões de bovinos. O cenário parece bom, mas sabia que pode melhorar e muito? É que a pecuária goiana tem um longo caminho ainda quanto à utilização da adubação e manejo de pastagens. Os custos do Senar Goiás são oportunidades de melhorar este cenário. O gerente de formação profissional rural, Leonardo Cruvinel, conversa com a gente agora e nós vamos falar sobre isso. Leonardo, seja bem-vindo. Quais as vantagens de adubar pastagem para gado de corte de leite? Olá a todos que estamos assistindo, é um prazer poder estar aqui. E o interessante de falar sobre esse assunto, nós temos que ter a consciência de que os solos do Cerrado são principalmente formados por solos latossolos. O que são isso? São solos muito intemperizados, solos que sofreram grandes processos de chuva em cima deles, de calor, e que foram perdendo com o tempo a sua qualidade. Ou seja, nossos solos naturalmente são fracos. Mas com adubação e com calagem eu consigo reverter isso. Então a primeira regra é, faça análise de solo, colete as amostras e leve para um laboratório para fazer análise de solo. Com essa análise de solo você faz a recomendação através de um profissional da área. E nessa recomendação geralmente tem-se o que? A avaliação do pH, da saturação de bases, que vai determinar se tem calagem ou não a ser feita, que é jogar calcário ou gesso. E a adubação, é onde eu corrijo nitrogênio, que a cada quilo de nitrogênio eu posso atingir até 85 quilos de matéria seca de forragem. É onde eu corrijo o fósforo, que a cada quilo de fósforo eu posso produzir até 6 quilos de capim. E mais também, potássio, boro, magnésio, cálcio, enxofre e muitos outros. Então é importante ter uma boa análise de solo para fazer uma boa recomendação e assim fazer uma boa adubação na sua pastagem. Tanto adubação de implantação da pastagem, como de manutenção anualmente a cada dois anos. Você falando assim parece muito técnico e é aí que entra todo o trabalho do Senar Goiás, trazendo cada vez mais técnica, porque se hoje produz um X com análise de solo e com o trabalho que o Senar faz, pode produzir muito mais. Como é que o Senar auxilia nesse processo todo? Então, o Senar tem um treinamento de manejo de pastagem, que vai te auxiliar no seu manejo de entrada de saída, a entrada dos animais, qual forrageiro utilizar. Mas também tem um treinamento de fertilidade e adubação de solo, que vai te orientar sobre como fazer uma adubação, quais adubos jogar e quais as quantidades também. E é claro, sempre falar da assistência técnica gerencial do Senar+, tanto na cadeia do leite como na pecuária de corte. Ainda bem que tem o Senar Goiás, né? Porque a gente quer mesmo no campo, é produtividade. Muito obrigada pela sua participação, viu, Leonardo? Muito obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver uma reportagem especial. Você vai conhecer um modelo de fazenda que investe na agricultura 4.0, o que há de mais avançado em tecnologia a serviço da produtividade no campo. Eu volto já, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto Muito bom ter a sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. Agora é hora do quadro que a gente gosta. Mito ou verdade? Uma resposta da nossa primeira pergunta de hoje. A cobra sucuri. Será que ela é capaz de engolir um boi inteiro? Será que isso é mito ou será que é verdade? Olha só, é mito. Quantas vezes a gente ouviu isso, inclusive dos nossos avós, né? Uma presa enorme, assim, seria muito grande para uma cobra, né? Uma cobra dessas até poderia matar um animal assim, mas não iria conseguir engolir inteiro. Agora o bezerro, eu acho que consegue, viu? Vamos falar agora um pouco de tecnologia. Você vai ver agora como a tecnologia faz toda a diferença para se ter uma excelente produtividade no campo. Em Montevidio, no sudoeste do estado, um agricultor decidiu apostar na agricultura 4.0, inspirada na chamada Quarta Revolução Industrial, que deu origem ao termo indústria 4.0. Trocando em miúdos, é um investimento no que há de mais avançado em tecnologia para o setor agrícola. A perspectiva é de que esse sistema de produção inteligente possa se tornar cada vez mais acessível aos produtores rurais. Você vai ver agora na reportagem do Manuel de Oliveira e do Adeilton Santos. Investimento em tecnologia é uma prioridade para o agricultor Oscar Durigam. Há 32 anos, ele investe no plantio de soja e milho. Com o uso de métodos e equipamentos modernos, Oscar consegue produzir mais do que o esperado. O produtor é um dos pioneiros em Goiás na adoção da agricultura 4.0, seguindo o modelo da indústria 4.0, que pode ser definido como um sistema de produção inteligente. Sistema que ajuda a facilitar o trabalho e aumentar a produtividade da fazenda. Termos como softwares, nuvem, que até pouco tempo pareciam distantes da realidade do campo, agora fazem parte da rotina de trabalho na fazenda. O drone, por exemplo, é bastante usado aqui na fazenda do seu Oscar. Ele serve para fazer aplicação de defensivos agrícolas e também fazer todo o monitoramento do plantio. O José Roberto Assi, ele é especialista em tecnologia agropecuária e vai falar um pouco para a gente sobre o uso desse drone aqui na fazenda. Qual é a importância do drone neste processo todo? Olha, Manuel, o drone é uma ferramenta muito moderna da agricultura 4.0. Tem várias funções muito importantes que muitas delas só ele é capaz de fazer. Monitoramento, por exemplo. Ele pode monitorar erva daninha, mapear, identificar o porte, quais os problemas e os desafios com erva daninha. Ele pode verificar o plantio, qual a qualidade do espaçamento entre as plantas, identificar doenças. São vários sensores que você põe no drone, até às vezes filmadora também, que ele permite dar toda essa informação, que é a base da agricultura 4.0. É você ter informação para decidir se possível em tempo real. Que ponto isso facilita no plantio do seu Oscar? Olha, o plantio, ele precisa, hoje, precisa de um monitoramento, né? Então, o drone, ele consegue monitorar o plantio e identificar em tempo real algum problema. O seu Oscar agora mesmo estava nos reportando. Às vezes pode ter alguma falha em alguns pontos. Isso, o drone pode identificar e aí ele joga isso na nuvem e o agrônomo, através da nuvem, ele consegue orientar. Olha, vamos orientar o operador assim, assado, para tentar resolver esse problema. O que é legal é em tempo real. A soja, semeada em outubro, vai ser colhida em fevereiro. Em março, começa o plantio do milho, que deve ocupar toda essa área durante a safrinha. Essa máquina é essencial neste momento do plantio. E essa máquina, entre outras, né? Ela tem dados da pulverização, ela pulveriza conforme o terreno, conforme as ervas da linha, conforme o mapeamento. Ela tem piloto automático e ela tem comunicação com a nuvem. Dessa nuvem, outros equipamentos podem pegar essas informações e trabalhar com esses dados, né? E isso, inclusive, gera muita sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Dessa tecnologia da agricultura 4.0. Quais são esses desafios? São grandes? Falta muita tecnologia ainda a ser buscada. Essa máquina, ela já fornece algumas, mas precisa de mais informações, né? A gente precisa saber onde vai estar cada semente, em qual profundidade ela foi colocada, qual a umidade que foi feito o plantio, aquela praga, qual foi a intensidade, em que local que ela atacou, aquela doença, a mesma coisa. E com tudo, falta ainda muitos dados. E também, muito problema de conectividade ainda. Por exemplo, uma empresa faz um equipamento, a outra faz outra e elas não conseguem se conversar. Lá dentro é onde tudo acontece, a tecnologia, o mapeamento de toda a região aqui que será plantada. Ao meu lado, o dono da propriedade rural, o seu Oscar. Ele vai conversar com a gente um pouco mais sobre esse pulverizador. O que ele faz aqui na fazenda do senhor? Isso aqui você faz um contorno da sua fazenda com drone, você faz um mapeamento dela, você consegue aplicar localizado nas ervas que você tem, é um diferencial, é uma tecnologia nova que vem vindo. A técnica utilizada na soja é o plantio direto, onde o solo não é removido. Os dados são coletados no campo e, a partir disso, o engenheiro agrônomo Ricardo Lopes faz todo o estudo e mostra o resultado ao produtor. Ano passado a gente tinha essa noção de campo, essa visualização, mas era difícil você mencionar aonde é que nós estamos errando, aonde é que está produzindo menos, por que está produzindo menos. Antes a gente tinha uma média do talhão e hoje a gente consegue ser mais específico, consegue ter esses resultados em mãos e falar, não, está produzindo mais porque está jogando mais nesse lugar, está jogando menos semente nesse outro lugar. Então a gente consegue ser mais específico, a tecnologia nos proporciona isso. Ela nos fornece informação e nos possibilita a tomada de decisão. Aqui na fazenda são 1.700 hectares de área plantada. No ano passado a produtividade chegou a 67 sacas de soja por hectare. Com o uso de técnicas cada vez mais modernas, a expectativa é de colher até 70 sacas por hectare nessa próxima safra. Cerca de 80% da produção vai virar sementes. As máquinas são grandes aliadas para garantir a produção em quantidade e qualidade. A tecnologia também é fundamental para evitar desperdício. Essa plantadeira, por exemplo, tem 31 linhas de plantio. Ela solta 14 sementes desta, por exemplo, a cada um metro. Isso tudo computadorizado lá na cabine de controle. Tem falhas? 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 Sempre tem alguma falha, mas lá te mostra se alguma linha dessa começar a dar problema ou não lendo, vai te acusar lá. Porque o ideal seja 99% dos 14 grãos ao metro. Esse sistema que o José implantou aqui diminuiu o desperdício? Sim, ele te mostra mais e uma melhor distribuição. É esse o objetivo, de você pegar esses 14 grãos e não ter espaço. Se ele der dois centímetros um do outro, é as condições que todos os 14 grãos vão ter de crescer igual. A produção também melhora muito em cima disso. É isso que a tecnologia hoje está nos mostrando. A agricultura 4.0 chegou para agregar valor à produção e facilitar a vida de quem trabalha no campo. Um exemplo está na operação de máquinas como essa. E quem comanda a plantadeira, é claro, tem uma função primordial aqui na fazenda. Esse cara é o Adalberto, conhecido aqui carinhosamente como Kiko. É chamado por todos os colegas. Há 12 anos ele faz essa função. Então, ele sabe muito bem do antes e o depois. Como era antes da tecnologia e como é agora? Facilitou tudo? É, mudou muita coisa, né? No passado, nós tínhamos plantadeiras aí, trator sem gabina, plantadeiras com corrente. Hoje é tudo trator gabinado, plantadeira com kit de distribuição totalmente diferente. Melhorou e muito. Hoje tem piloto automático, tem ar-condicionado. Com certeza, tudo isso e mais um pouco. Antigamente era muito difícil? Era, era complicado. Mas passou, né? Esse produtor falou tudo, né gente? Mudou tudo. Mas mudou coisa demais. Por isso, pra gente saber mais um pouco sobre Agricultura 4.0 aqui em Goiás, nós convidamos o gerente de inovação do Senado, Fernando Borges. Muito obrigada pela sua participação. Essa matéria que a gente exibiu aqui, Fernando, é só um pedacinho do que tem de tecnologia disponível pro campo, né? Qual que é o caminho que o produtor faz de agora em diante? Porque tem muita coisa que ele ainda tá descobrindo, né? Isso, Juliana. Nós temos que, pra começar a conversa, né? Entender que a tecnologia, ela já existe. E essa tecnologia que nós estamos falando mais recentemente, é a chamada tecnologia 4.0, a tecnologia da digitalização do campo. No entanto, uma semente de sódio, uma semente de milho, a qualidade do nosso leite hoje através da genética, a qualidade da nossa carne por meio da genética, ela veio de tecnologia. Então, a partir desse momento, começa a se falar muito da digitalização, mas precisamos lembrar que teve todo um trabalho das instituições de pesquisa como Embrapa, de extensão como Emater, de capacitação como Senar e também do empreendedorismo do produtor, além dos programas governamentais que facilitaram com que a gente chegasse nesse momento de hoje. Nós vimos aqui um produtor de soja, com alta tecnologia de máquinas. E, além disso, o que a gente precisa discutir é, os dados que estão sendo gerados, nós estamos trabalhando, estamos providenciando para o produtor relatórios, dashboards, gráficos, para tomada de decisão? Essa é uma pergunta até que eu deixo no ar para nós, né? Discutirmos os produtores rurais nos ajudarem a discutir para trazer a tecnologia mais efetiva e mais qualificada e mais adequada para o produtor rural. Aí, o senhor que está assistindo a gente, começa com essa cabeça, né? Meu Deus do céu, que tanto de coisa que eu tenho para aprender e o produtor olha muito isso. Ele vê uma máquina dessa aqui voando, um drone, e pensa, é muito caro, será que eu vou precisar até do banco para eu poder organizar, que é minha propriedade? Como é que fica isso? Tem linhas de crédito para isso? Como é que esse produtor vai absorver todas essas informações? Eu costumo dizer sempre que me fazem esse tipo de pergunta que engana-se muito quem imagina que o nosso produtor rural está alheio ao que está acontecendo. Ele sabe muito bem o que quer, ele sabe muito bem até onde ele pode ir. O que falta, talvez, Juliana, é nós traduzirmos melhor, como eu disse anteriormente, essa tecnologia para que ele possa fazer o investimento correto. Existe muito aquela pessoa que fez o investimento em tecnologia, os nossos produtores rurais, já fizeram algum tipo de investimento, alguma coisa deu errada e acaba que a tecnologia fica, entre aspas, queimada, né? No entanto, o que precisou acontecer era simplesmente essa tradução correta. Inclusive, estamos fazendo isso num programa chamado Conecta Campo, no Senar Goiás, com produtores do Estado de Goiás, nós podemos falar no outro momento. Mas, como você perguntou sobre linhas de financiamento, existem linhas de financiamento, inclusive no plano safra do governo federal, através do Ministério da Agricultura, já existe uma linha acoplada. Se o produtor vai propor plantar certo tipo de cultura e que necessite de tecnologia, existe uma linha acoplada e vem a reboque. Então, ele consegue, sim, ter o financiamento dessas tecnologias. Agora, uma coisa que é importantíssima a gente falar é sobre a mão de obra para executar esse trabalho no campo. Como é que está isso, Fernando? Isso, sim. É um gargalo, que se torna um gargalo à medida em que a tecnologia avançou muito. E quem toca, no final das contas, embora se fale de automatização, de tratores autônomos daqui a pouco no campo... Bonitos, diferentes para o campo? Nomes bacanas, né? Então, precisamos até lembrar que tem aí... Uma das coisas mais interessantes que permite essa tecnologia existir são os sensores, a internet das coisas. E isso tudo capturado no campo e levado para um grande banco de dados, se torna um chamado Big Data, que é um grande banco de dados. Esses tratores podem fazer isso daqui a pouco de forma autônoma, através da inteligência artificial. Então, tem uma série de nomes de tecnologias que nós precisamos ir discutindo com os produtores daqui para frente. Mas a capacitação da mão de obra é fundamental. O Senar Goiás, por exemplo, tem feito um excelente trabalho de inserção das pessoas no meio digital. Existem cursos EAD, cursos presenciais de pilotagem de drone, para capacitação e operação de máquinas desse nível. Então, nós estamos atenados e a capacitação da mão de obra vai ser um dos pontos mais discutidos para falar de tecnologia 4.0. Com certeza. Eu te agradeço por você ter aceitado o nosso convite para falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que interessa muito ao nosso produtor. E te convidar para voltar mais vezes, porque esse é um assunto que a gente tem aí, é muita coisa para conversar. Muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado. Olha, e o senhor que é produtor aí, pode ter certeza que a propriedade pequena, média ou grande, com certeza a tecnologia vai chegar aí. Se já não chegou, para tudo tem jeito, viu? Vamos falar agora de goiaba? Uma goiaba com mais de um quilo. Um fato inusitado que aconteceu no sul do país. E você vai saber agora qual que é o segredo dessa goiabeira que traz frutas, olha só, gigantes. Vamos ver. Estamos no bairro Macucus, em Gaspar. É nesta região que mora o seu Fidelis, conhecido como Tita, dono de uma goiabeira que ficou famosa na região. Foi nessa goiabeira pequena, magrela, como diz o seu Tita, e nova, afinal ela tem apenas um ano e meio. Que começaram os benditos frutos. O tamanho das goiabas já chama atenção. Mas um dia o seu Tita teve uma surpresa. Vamos ver as minhas goiabas. Ali, vamos abrir o pacotinho. Vamos abrir o pacotinho da goiaba. Hoje, dia 2 de novembro de 2020. Vamos tirar para ver a surpresa. Olha a surpresa da goiaba. Ele colheu uma goiaba gigante com 1,1 kg. Isso mesmo, 1 kg e 100 gramas. Essa espécie já tem um tamanho mais avantajado. Mas é raro vir assim com mais de 1 kg. É claro que logo a notícia se espalhou. Como a goiaba estraga rápido, é óbvio que já foi distribuída aí para o pessoal comer, né, seu Tita? Já foi. E o povo acreditou nessa goiaba gigante aí? Ah, está uma onda de gozação, né? Assim, eu tenho o Zap e um grupo de amigos, eles ficam tirando sarro, dizendo que é um chuchu, que é uma melancia, uma mini melancia cortada. Vamos, inclusive, para mostrar que aqui, ó, tudo está vindo gigante, tá, gente? Não tem outra de mais de 1 kg, mas eu estou vendo que já tem uma bem grande lá em cima, né, Tita? Tem. Vamos tentar pegar? Vamos pegá-la. Mas, afinal, o que faz uma fruta ficar assim, gigante? Para os especialistas, a resposta é simples. No caso específico da goiaba, existem algumas variedades gigantes, né, inclusive se o pessoal procurar na internet vai ver goiaba asiática, goiaba tailandesa, que ela chega a ter um peso de 700 gramas, 1 kg. Então, assim, não seria fora do comum. Se a gente falar de uma forma genérica, em termos de frutas, de raízes, é comum que, devido à fertilidade e à quantidade de frutos que existem por pé, existam o crescimento exagerado de algumas frutas. A terra aqui é fértil. É fértil, é fértil. Quais são os cuidados, então, que o senhor bota para ela ser tão fértil assim? É bastante adubo de galinha, né? Eu prefiro o esterco de galinha, o adubo. Porque, assim, se tu plantar com carinho e cuidar e regar quando precisa, aí eu vou cuidar dessa planta aqui para ver o que vai dar. Aí ela vem embora, porque se tu abandonar ela, é tudo que se abandona não dá certo, né? Tem que ter carinho e cuidado. Como tudo aqui é gigante e é bonito, então tem muito amor envolvido. Muito amor, muito amor. Que beleza essa produção, né? Na minha casa lá em Minas Gerais, na fazenda, a gente tinha um pé de goiaba desse jeito aí. E sabe o que tinha lá também, gente? Aquele café maravilhoso e eu sei reconhecer um café verdadeiro, com cheiro, sabor de tradição. Por isso que eu te falo, sabe qual é o melhor negócio do campo? Tomar um café do sítio, na fazenda, quadro na hora, beira do fogão de lenha. Que delícia, né? Porque café não é tudo igual não, viu, gente? Tem que ser café raiz, 100% arábica, com 53 anos de tradição. É esse aqui, ó, café do sítio que você encontra lá no Atacadão. É o café do sítio pra te fazer feliz, quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio, aqui é café raiz. Esse cafezinho aqui tá pedindo biscoito frito. Aí eu vi aqui, ó, que o pessoal do café do sítio também tem polvilho, gente. Que delícia, né? Olha só, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiás, constatou mais uma praga nas sementes enviadas lá da Ásia pro Brasil, viu? O Laboratório Goiano encontrou uma amostra que continha uma espécie de miosotom aquático, praga, que não existe aqui no Brasil e que causa danos em culturas daqui. Em outro estudo do laboratório, feito lá no mês de outubro, foram identificados diferentes tipos de micro-organismos, como fungos, ácaros e bactérias, nas sementes que teriam sido enviadas da China. O Ministério da Agricultura e outros órgãos ligados ao setor agropecuário tem alertado para os riscos da introdução dessas plantas daninhas no Brasil, que podem trazer impactos econômicos negativos pro nosso país. Quem receber essas sementes deve entregar na Superintendência Federal de Agricultura, que fica na Rua 82, número 100, no sétimo andar, ou no Escritório da Agrodefesa, que fica na Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico. Vamos falar agora de qualificação pro campo, curso de panificação rural em Montes Claros de Goiás. Olha só, tem 10 vagas, curso gratuito pra você do Senar. Aproveite, ó, do dia 30 de novembro até o dia 3 de dezembro, a carga horária é de 32 horas. E tem mais informações pra você lá no Sindicato Rural de Montes Claros de Goiás. E tem mais opção de curso. Tem curso de processamento artesanal de leite lá em Formosa, região do entorno. São 14 vagas, é de 30 de novembro agora até o dia 2 de dezembro. A carga horária é de 24 horas, você que ficou interessado, é só procurar aí o Sindicato Rural de Formosa, viu? E em Aporé tem curso de produção artesanal de açúcar mascavo, melado e rapadura. São 14 vagas, o período é de 30 de novembro a 3 de dezembro. A carga horária é de 32 horas e tem informações pra você lá no Sindicato Rural de Aporé. E agora mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre a sucuri, que é tão temida por muita gente. A pergunta é a seguinte, a cobra sucuri pode picar dentro d'água? Será que isso é mito ou é verdade? Quem gosta de pescar é que fica com medo. Já já eu te conto se é mito ou verdade. Olha só, a seguir você vai conhecer a pérola, uma cabra que conquistou uma família de Rio Verde e agora vive de mimos. Já voltamos com o nosso AgroRecord e agora chegou a hora da gente conhecer a pérola. Uma cabra que é criada como animal de estimação por uma família em Rio Verde e que vive rodeada de mimos. O repórter Wagner Filgueira e o cinegrafista Delton Santos vão mostrar pra gente agora a pérola. Olha ela aí. Até onde vai o seu amor pelos animais? Aqui na casa da Mirelle vai longe. O Theo, por exemplo, até alguns meses atrás era um animal de rua. Ele ganhou até um apelido. É carinhosamente chamado de chulé. Mas o que chama a atenção aqui é a companhia que o chulé tem para brincar durante o dia. A pérola, como é carinhosamente chamada pela família, é uma cabra de estimação. Diferente, né? Mas aqui ela é tratada com o maior luxo. Com direito a leite na mamadeira, piscina nos dias quentes e até um lacinho no pescoço para realçar o visual. Minha mãe e a Manuela estavam passeando lá no rancho, né? E os vizinhos lá tinham uns cabritinhos. E ela foi rejeitada pela mãe. E aí minha mãe achou ela bonitinha. E a Manuela, eu quero porque eu amo animais. Eu quero, eu quero. Aí acabou que minha mãe comprou ela para a Manuela e levou para a roça. Aí a intenção não era de trazer para cá, né? Só que a gente apega muito com ela. Ficou muito apegada. E aí pegou e trouxe ela para cá e está acostumando. A pérola tem o apelido de mesinha e é o xodó da Manuela. Com direito a carinho no colo e tudo mais. Com apenas quatro meses de idade, ela se alimenta de leite. E a Manu faz questão de dar a mamadeira com leite morno para ela todos os dias. E se tem uma coisa que a pérola não dispensa, é um passeio de carro pela cidade. A mesinha é encantadora. E até a Mirelle, que nunca foi muito próxima dos bichinhos de estimação, se rendeu ao charme da cabra. Não quero saber de bicho. Mas aí quando chega em casa, a gente já pega amor e não adianta, não tem jeito. Ah, e ainda tem esse bichinho, que parece um hamster meio grandão, mas é um pré-á. Uma espécie de roedor bem comum aqui na nossa região do país. Aqui é assim, tem espaço e carinho de sobra para todo mundo. Gente, a pérola tem certeza que ela nasceu ali e ela é igual a todo mundo. Olha só que belezinha. Ela tá igual um nenenzinho, não precisa de buzina mais não. Leva ela para passear, ela vai ali se expressando, né? Olha o jeitinho dela no colo da menina. Que coisa boa, ouvindo a voz dela e prestando atenção. Ela dando entrevista, vocês viram? Olha que gracinha. Ah, a gente é muito bom, a gente se apega mesmo. Olha, tem ovelha que também virou animal de estimação. Você vai ver agora um caso, olha só, lá do interior de São Paulo, uma bióloga levou uma ovelhinha para casa. O bicho adora pão com manteiga e faz sucesso também nas redes sociais. Vê se pode. Virou moda agora, vamos ver. Hora do café da manhã, porque tem gente com fome. E o primeiro pão na chapa do dia vai para a Lula. Gente, ó. A Lula parece cabra, mas é uma ovelha de estimação. É que em Ribeirão Preto faz tanto calor que os donos preferem tosar a Lula a cada duas semanas. A barreira na porta é para evitar bagunça dentro de casa. Mas do lado de fora pode tudo, até mesmo comer milho junto com as galinhas e perus. Ela é muita fofura, até a vontade de ficar abraçando ela, assim, toda hora. Carinho é o que não falta para esta ovelhinha de cinco meses e 40 quilos. Em um ano, ela vai dobrar de peso e tamanho. A nova pet foi comprada de um amigo por 600 reais, mais barata que muito cachorro por aí, inclusive para manter. Pensando num preço de ração, de pet shop, então como a gente faz, não leva para tosar nem nada, a gente faz isso daqui e o custo é um pouco mais barato. A Lula está famosa, tem um Instagram só para ela e com os seguidores aumentando. Ela também gosta de adereços, ganhou um colar bem brilhante e mais pão com manteiga, o prato predileto. Bora queimar essa caloria toda? Agora é a hora do passeio com a Lula, eu vou me arriscar a conduzir. Vamos lá, Lula? Eu estou sem autoridade com ela aqui, porque ela não está acostumada comigo, mas vamos lá. Ela é bem tranquila, puxa um pouquinho, como um cachorro mesmo, e costuma chamar bastante atenção, né, Lula e do pessoal? Bastante, é, as crianças adoram ela. Não demora muito e a ovelha de estimação fica cercada de curiosos. Eu adoro a Lula, ela é muito bonitinha, a gente sempre vem aqui fazer carinho nela. E você? Ah, eu gosto da Lula. Você acha diferente? Acho. O que você prefere, cachorro ou a Lula? A Lula. Diferente, né? O que a gente entende com essas duas coisas que a gente mostrou, né, tanto a Pérola quanto a Lula? Todo mundo, né, independente do animal, da pessoa, o amor, ele faz essa aproximação. Então pode ser cachorro, gato, pode ser uma ovelha, né, que o carinho ele vem, o cuidado vem e acaba desenvolvendo, né, essa relação tão bacana, isso é muito bom. Dos animais de estimação, a gente agora segue para o mercado, vamos ver as nossas cotações, mercado agrícola, como anda, né? Nós começamos pelo boi, o preço médio da Arroba à Vista, cidade ocidental R$ 268,50, Palmeiras de Goiás R$ 261,56. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,59%. Acompanhamos também agora a cotação do milho. O pessoal está comercializando a saca de 60 quilos em Cristalina por R$ 67,75, em Silvânia R$ 68,16. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,92%. E o mercado do feijão, hein, a gente fala de Formosa primeiro, R$ 272,50, o preço médio semanal da saca de 60 quilos. Já em Rio Verde, R$ 264,16. A variação da semana em Goiás é positiva em 4,43%. E agora a última resposta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre a sucuri. E a pergunta é a seguinte, a sucuri pode picar estando dentro d'água? Será que isso é mito ou verdade? Vamos ver. É verdade, então muito cuidado, viu? Mesmo tendo respiração pulmonar, essa cobra consegue mergulhar segurando o fôlego e caso se sinta ameaçada, ela dá o bote dentro d'água, sim. Portanto, é melhor não facilitar, né, gente? Olha só, em Senador Canedo, alguns moradores foram privilegiados com presentes da natureza. O único trabalho que eles têm é de zelar e desfrutar de um bem com valor inestimável. Você ficou curioso? Acompanhe agora na reportagem da Jaqueline Mendonça. Quem passa pela Rua 36, no setor Anuar Awad, em Senador Canedo, nem de longe imagina a ostentação que alguns moradores vivem por aqui. Ó, passando aqui não dá nem pra reparar, são casas modestas, pessoas que vivem uma vida normal, né? Aparentemente, nada demais. Mas o que será que esse povo tá ostentando, hein? Será que a informação que eu tenho, que aqui o povo não gosta de piscina, piscina, hidromassagem, banheira, ó, furou não, o nível aqui é bem alto. Vou começar a perguntar pros vizinhos aqui se vocês estão sabendo dessa ostentação que muitos deles têm. Vamos ver? Vamos comigo. Tá sabendo dos vizinhos a ostentação que você tem aí? Sei, é chique. É? Já foi lá? Já. Top mesmo? Top. Não parece que é fundo de casa? Não, parece não. E eu já fui informada que uma dessas pessoas, a ostentação tá aqui, ó, é o Luiz. Luiz, me conta aí, diz que você tem uma parada muito diferente no seu quintal? Tem interessante, sou satisfeito do que Deus fez por nós, né? E vem cá, mas eu fiquei sabendo que aqui ninguém tem sonho de ter piscina, esses trens de hidromassagem, ninguém tem interesse nisso? Não tem interesse, não. Não, te der de graça, o senhor não quer. Nossa. De graça a gente já pensa. Mas não é um sonho do senhor? Isso, não. Não é? Você pode mostrar pra gente o que é o sonho do senhor, o que o senhor tem? Inclusive, ele não é o único, viu? Várias pessoas têm isso aqui nessa região do Senador Carneiro. Você pode lá mostrar pra gente? Tem, nós podemos olhar lá. Então vamos lá ver o que é isso que tá causando maior tumulto. Fora daqui, né? Porque aqui na região todo mundo sabe que isso é sucesso. E desde quando o senhor teve a ideia de fazer isso aqui na sua casa? Já tem uns 8, 10 anos. 10 anos? Já. Vamos lá. 10 anos que nós estamos fazendo isso daí. Ó, 10 anos. Onde é que é a casa do senhor? Ah, esse barco. Sua casa aqui. É, esse barco. Ó, sabe o que ele e várias pessoas têm? Você vai ver agora. Só Luiz, o senhor tem lagos naturais aqui na sua casa? Tem, piscina, obra da natureza. O senhor tem patinho, tem peixe? Tem peixe, nós temos peixinho também. E aí quem o senhor recebe aqui? Família? É, familiar, né? Família de família. Vem aqui, né? Nós, nós, juntamos peixinho pra nós comer, né? Então, esse é a alegria da gente, né? Ariel, José? Olá, tudo bem? Bem-vinda. Fiquei sabendo que você tem um lago aí, que o bicho é potente. É, um pouquinho. Não é muito. Podemos entrar? Vamos entrar. Vou te fazer um desafio. Tem que pescar, limpar e fritar. Adoro! Vamos lá, então, Miei. Gordininha de rede. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai ser o premiado? Pega tudo. Eita, sal com a rosada. Mais um pacote. Agora vem, agora vem. Eita, sal com a rosada. Eita, sal com a rosada. Começou a crescer. Gratulha, Língua. Hoje tem a voz. Hoje o peixinho tá aqui. Petisco. O cheirinho já subiu. Agora vamos dar uma viradinha aqui no nosso peixe pra ficar bem crocante. De um lado, de outro. E já já a gente leva pra mesa pra comer aí o nosso tiragosto. E aqui é a beira do lago, nessa vida sossegada, tranquila. Nós estamos aqui na casa da Maria José e da Dona Maria. E agora a gente vai experimentar esse peixinho, né? pra gente ver se esse tiragosto ficou gostoso. Botar um limãozinho aqui, ó. Vamos lá. Suquinho. De acerola feita do... Tirada do pé, ó. O cheirinho aqui tá derrotando. Ó, parabéns. Parabéns aí por manter um lado em casa. Por ter esse local tão atorchegante. Obrigada por nos receber. Obrigada a vocês. E a nossa casa tá sempre aberta por vocês. E vem aqui outra hora sem ser trabalhando. Com o tempo pra pegar muito peixe. Gente do céu, eu mastiguei junto com a Jaqueline esse peixe fritinho. Que coisa boa, Jaque. Que privilégio que você teve também, hein? De ir fazer essa reportagem. Gente, essa região é muito rica em nascentes de água. Por isso a existência de lagos naturais nas casas dos moradores. Mas olha que coisa boa. Isso é um paraíso, né? É como a gente fala mesmo. É um privilégio pra poucos, viu? Olha só, o AgroRecord de hoje fica por aqui. Tava com muita saudade de você. Que bom que a gente pode passar esse tempo juntos no final de semana. Eu te espero semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto